O que ordenais, minha rainha? Fala, mágico espelho meu, quem é mais bela do que... Lábios como a rosa, cabelos como o ébano, pele branca como a neve. A história começa no seu coração... Conte uma história! Sim, uma história! História? Verdadeira! Uma história de amor! Antes de saber, mamãe já te amava. Agora sentindo o seu coração batendo aqui dentro de mim. Passou um filme na cabeça e entre tantas cenas lembrei de quando eu era criança. Eu vou ser pai! Trincando de boneco e sem querer querendo, já me preparando... Pro dia que fosse você nos meus braços... Pode crer, meu chapa, vai ser como nos bons tempos! Você, eu e o menininho! É menina! 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 Um presente formado pelas mãos de Deus... Um fruto do amor entre seu pai e eu... Tô de braços abertos pra te esperar... Tá tudo preparado pra você chegar... Um presente formado pelas mãos de Deus... Papai Bobão! Um fruto do amor entre seu pai e eu... A joia rara que papai do céu me deu... Um anjo iluminado te protege ao lado de Deus... A princesa encantada tá chegando! Olha! É perfeita pra mim... É Deus te fez assim... Eu prometi que eu não ia chorar... Eu prometi que eu não ia chorar... Minha menina... Linda demais... Tão pequenina... Minha menina... Muito prazer! É... Me ajudou a crescer... É... Cuidar de você... A minha missão... E o meu coração... Quero lhe agradecer... Ela é perfeita... Ela é perfeita... Você é como o sol... Que clareia o meu viver... Você é como a lua... Que ilumina o meu ser... Você veio pra ficar... Me ensinar a aprender... Eu sabia... Ela é um bocado bonita... Ela é belíssima... Parece até um... Você era... Minha... Antes de você nascer... Amo você... Amo você... Amo você... Hum... É... Oh Pumba... Veja só o filhotinho... É a carinha do papai... É... É... Deus te fez assim... Tão pequenina... Minha menina... Linda demais... Tão pequenina... Minha menina... Ela é a minha paz... Você é como o sol... Que clareia o meu viver... Ela é tão fofa... Uma lua... Que ilumina o meu ser... Você veio pra ficar... Me ensinar a aprender... Eu sabia... Meninas... Digam... Posse... Posse... Você é como o sol... Que clareia o meu viver... Você é como a lua... Que ilumina o meu ser... Você veio pra ficar... Me ensinar a aprender... Eu sabia... É a nossa família... Pra você guardei o amor... Que nunca soube dar... O amor que te vivi... Sem me deixar... Sentir sem conseguir... Provar... Sem entregar... E repartir... Pra você guardei o amor... Que sempre quis mostrar... O amor que vive em mim... Vem visitar... Apaixonou... Eu apaixonei... Você apaixonou... Eu apaixonei também... Vem esquentar... E permitir... Quem acolher o que ele tem... E traz quem entender... O que ele diz... Nos diz o gesto... O jeito... Pronto do piscar dos cílios... O convite do silêncio exibe... Vem ficar... Mãe tem que ser durona... Claro, claro... Durona... Boa... Eu vou dar conta disso... Nem por razão... Ou coisa outra qualquer... Além... De não saber como fazer... Pra ter o jeito... Meu... De me mostrar... Achei... Vendo em você... Já disseram pra você... Que você parece uma... Top model... Nenhuma... Isso requer... Se o coração... Bater forte... Que ardeu... No fogo... O hielo... Vai... Queimar... Pra você guardei... Eu te amo, pai! Aprendi bem dos meus pais... O amor que tive e recebi... E hoje posso estar livre... Feliz céu... Cheiro e ar... Na cor que o arco-íris... Risca ao levitar... Vou nascer de novo... Lápis... Edifício... Téver e ponte... Desenhar no seu quadril... Meus lábios... Beijãozinho... Hum... Que gostosura! Infância... Terço... Terço... Do celular... Guardei... Sem ter porquê... Nem por razão... Ou coisa outra... Você está uma graça! Obrigada! Você está cheia de graça! De não saber como fazer... Pra ter um jeito... Meu de me mostrar... Achei... Tendei você... Explicação... Nenhuma em sua... Ela é esperta... Divertida... E... Belíssima! Ela tem uns olhos que são... E o cabelo... Puxa! E um sorriso... Seu coração... Bater forte e arder... Cadê a Mel? A Mel, meu amor! A Mel! Ele diz que eu vou ser... Tudo que eu quero ser! Eu digo isso! Mas ele é profundo demais! Não é sobre ter... Todas as pessoas... Do mundo pra ser... Você arranjou uma boa família aqui! Família de verdade! É? Eu dei muita sorte! É sobre saber... Que em algum lugar... Alguém sabe por ti... É sobre cantar... E poder escutar... Mais do que a própria voz... É sobre dançar... Na chuva de vida... Que cai sobre nós... É saber se sentir o infinito... Num universo tão vasto e bonito... É saber sonhar... Então fazer valer a pena... Cada verso daquele poema... Sobre acreditar... Não é sobre chegar... No topo do mundo... E saber que venceu... É só descalar... E sentir que o caminho... Te fortaleceu... É só de ser abrigo... E também ter morado... Em outros corações... E assim ter amigos... Contigo em todas as situações... A gente não pode ter tudo... Qual seria a graça do mundo... Se fosse assim? Por isso... Eu prefiro sorrisos... E os presentes... Que a vida trouxe... Pra perto de mim... Não é sobre tudo... Que o seu dinheiro... É capaz de comprar... E sim... Sobre cada momento... O sorriso... É se compartilhar... Eu também sou princesa... Que tipo de princesa você... Promete que não vai crescer distante... Promete que vai ser pra sempre assim... Promete esse sorriso radiante... Todas as vezes que você pensar em mim... Uau... Ela é linda... E sempre me abraçar quando eu chegar... Promete sorrir sempre com os alhinhos... E cantar cantigas na sala de estar... Que eu prometo ser... Pra sempre o seu... Porto seguro eu... Prometo dar-te eternamente o meu amor... Promete aproveitar cada segundo... Desse tempo que já passa tão veloz... Me lembro quando você chegou nesse mundo... Sorrindo aos poucos quando ouvi a minha voz... E hoje corre pela sala... Brincar de existir... X de ser... Eu me sinto tão feliz agora... Com vocês eu não terei mais medo... Sorrir ao imaginar você... Crescer... 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 1... 1... 1... 1... 1... Crescer...